Bom, o julho praticamente já chegou, né? E se você pretende viajar nessas férias, preste atenção se a cidade ou o país que você vai visitar não exigem o certificado de vacina contra a febre amarela. E tem que ser o certificado do aeroporto, viu? O oficial, não é só de onde você tomou, não. E quem tomou a dose fracionada, por exemplo, vai ter que tomar uma nova vacina para conseguir esse documento. Patrícia tomou a dose fracionada no ano passado, mas com viagem marcada para um país que exige o certificado internacional de vacinação contra a febre amarela, ela voltou para tomar a dose integral, que vale para a vida toda. Todos os países agora estão precisando do certificado, né? Para poder viajar, precisa. Para tirar o certificado que é reconhecido fora do país, a pessoa deve comprovar a viagem, seja com a passagem em mãos ou algum documento que mostre o país de destino e a data do embarque. A vacina deve ser tomada pelo menos 10 dias antes. Quem tomou a dose fracionada, que vale até 8 anos, deve repetir a vacinação com a dose integral. Eu acredito que tem uma falsa sensação de segurança, né? Porque o número de casos diminui, não vê tanto mais se falando, tantas notícias, então ela deve achar que está tranquilo agora, está mais seguro, mas não está. O perigo existe ainda, então as pessoas devem se vacinar. No caso de Lucy, ela tomou a vacina integral, mas na época não precisava do certificado. Com a carteirinha de vacinação e a passagem da viagem em mãos, conseguiu o documento. Tenho uma filha que mora lá, e eu também vou visitar ela, então como ela me falou que precisa da vacina, eu já vim para ficar prevenida. Para entrar no Brasil, não é preciso ter a carteira de vacinação, mas a Organização Mundial da Saúde recomenda que viajantes de outros países atualizem todas as vacinas, inclusive contra a febre amarela. Isso para evitar novos casos da doença. Com o surto de febre amarela no Brasil, alguns países voltaram a exigir o certificado internacional de vacinação, como Bolívia, Colômbia, Equador, Cuba, Panamá, Nicarágua e Venezuela. A lista completa está disponível no site da Anvisa.